E aí, meu irmão, como é que é? Já se passaram mais de 72 horas. Vai ter agora o artigo 142? Os militares vão tomar as ruas? Está comprovada a fraude? Prenderam Alexandre de Moraes? Como é que é? Hein? Como é que é? Fala pra mim o que aconteceu. O seu mito, ontem, já disse o seguinte. Pode desbloquear aí as autoestradas, ok? Desbloqueie as autoestradas. Se você quiser continuar se manifestando em um canto que não vai incomodar ninguém, sem problema, porque não vai mudar nada. Está ok? Chega de dinheiro, hein? Já pode sair das ruas. O mito já conseguiu salário vitalício, mansão e advogados pagos com dinheiro público negociando com o Valdemar da Costa Neto, o presidente do seu partido. Mensaleiro, corrupto, condenado, que foi pra cadeia no escândalo do Mensalão. Então, ó, sai da rua agora, meu irmão. Sai das autoestradas aí. Você agora tem que trabalhar pra pagar o luxo do mito. O luxo do mito que ele negociou com o Valdemar da Costa Neto e estava te usando como massa de manobra, certo? Pra conseguir cada vez mais vantagens. Agora, chega nisso daí, tá ok? Vamos trabalhar, mano de vagabundo. Chega de pipipi. Chega de pipipi. Eu vou falar pra você, só no Brasil, só num país medíocre como esse, o cara vai pra porta de um quartel, lamber a bota de militar, pedindo um golpe militar, né? E se autodenomina democrata. Patriota democrata. Você é patriota democrata, né, Cornão? Fala pra mim. Você é patriota democrata. Puta merda. Agora, não deixa de ser poético ver esse bando de gado imbecil na rua, levando xingo, debaixo de frio, debaixo de chuva, um clima fudido aqui em São Paulo e no sul do Brasil, estragando o feriado, clamando por aquilo, por transformar o Brasil na Venezuela, que é isso que aconteceria, né? Se transformar o mito em ditador, clamando por o Hugo Chávez. E hoje de manhã, seus putos de merda, vão ter que ver o líder do governo Bolsonaro recebendo Alckmin, mercadante, Glaze Hoffman, pra fazer a transição do governo. porque o mito já conquistou aquilo que ele queria. O salário vitalício já tá lá, tal, tá tudo mais. E aí, seu gadão, qual que é o... Fala pra mim agora, qual que é o xadrez 4D agora? Fala pra mim, o que você vai inventar agora? Qual que é a nova estratégia do mito? Qual que é o novo passo mirabolante? Fala pra mim, seu filho de uma puta. Fala pra mim, o que vai acontecer nas próximas 72 horas, hein? Deixa de ser gado, seu merda. Deixa de ser gado. Aliás, verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu sininho, pra você deixar de ser corno de político bandido. De político bandido, do cara que fez tudo aquilo que o PT queria e por isso o PT voltou. Tem que fazer tudo o que o PT quer, senão o PT volta, tá ok? E o PT voltou mesmo assim, seus infelizes de merda. Seus desgraçados. Verifique a inscrição no canal, o gostinho, o sininho. E eu quero agradecer aos mais de 1.500 inscritos que entraram no canal só ontem. Muita gente acordando dessa idolatria imbecil que este desgraçado fez com as pessoas, né? Faça o seguinte, cara, não só se inscreva no canal, mas tente acordar um gado dessa matrix. Os caras sofreram uma lavagem cerebral, eles estão alucinando coletivamente, estão alucinando coletivamente. tente salvar um gado dessa matrix. Nós não vamos combater, não vamos conseguir combater o governo bandido que vai vir do Lula, tá? Se esse mito, esse ídolo de bosta não for destruído. Os caras têm que acordar. Eles têm que acordar. Agora, vamos supor que aconteça aquilo que vocês estão pedindo, seus imbecis. Vamos supor que acontecesse aquilo que vocês estão pedindo. Vamos supor que Jair Bolsonaro tinha realmente grandes relações com quatro generais brasileiros. Eles conseguem dar um golpe militar e você autoriza Jair Bolsonaro a ser o ditador brasileiro, dissolver a Suprema Corte, dissolver o Congresso e acabar com a eleição e agora ser... Ele vai ser o ditador do Brasil. Acabou. É isso que você quer, né, seu vagabundo. Sabe o que acontece no dia seguinte? A ONU se reúne, aplica uma centena de sanções ao Brasil, né, e a gente não tem como se proteger disso e aí acaba a importação, acaba a exportação dos produtos exatamente como na Venezuela. Assim que as sanções chegarem aqui no Brasil, o real vai pra 30 reais compra um dólar. No dia seguinte, 60 reais compra um dólar. No dia seguinte, 100 reais compra um dólar. Esse é o caminho mais rápido, seu gado imbecil, pra transformar isso aqui numa Venezuela. Posto que a maioria dos líderes mundiais já aceitou a vitória de um bandido como o Lula. O seu mito aceitou a vitória de um bandido como o Lula também. Você acha que eu não estou triste com isso que está acontecendo? Estou muito triste, mas fazer o que? O que é que eu faço? O que é? Né? Vocês não querem livrar o Brasil de ser uma Venezuela porque vocês pedem por uma Venezuela e pedem por um Hugo Chávez quando vão para as portas dos quartéis. Vocês só querem de verdade, você que é gado de político, que é gado do Bolsonaro, a única coisa que você quer de verdade é uma rola de ditador pra poder chupar seu filho de uma puta. É isso que você quer, seu filho de uma puta. Certo? Por isso que dá orgulho de ter votado nulo seus lixos, prostituíram a consciência pra estar do lado de um desses dois ditadores desgraçados. A época de protestar foi quando o seu mito de bosta junto com Flávio Bolsonaro enterraram a CPI da Lava Toga. Se tivessem protestado naquela época as coisas seriam muito diferentes. Não ia ter um Lula solto nas ruas que seu mito comemorou inclusive quando ele foi solto, não foi? A época de lutar era aquela. O que que este gado merda fez com quem lutou pela CPI da Lava Toga? Vocês sabem, é só procurar meus vídeos aí de setembro a outubro de 2019. Arruinaram a reputação, assassinaram politicamente, destruíram, achincalharam, humilharam. E a gente estava lutando para que você não vivesse hoje isso que está vivendo, que é o país entregue a um PT e um lixo desses com aspiração a ditador. No momento em que derrubaram a prisão em segunda instância e foi lá o presidente pedir desculpa ao Supremo Tribunal Federal, a hora de protestar era aquela, seu corno manso, corno manso da pior espécie. Aquela era a hora de você protestar. Quando o voto do Cássio Nunes referendou a decisão da segunda turma que colocava suspeição sobre toda a Lava Jato, aquele era o momento de você protestar. pela indicação do mito o Lula está solto na rua e ele falou e se tiver que absorver que absorva tá ok? E o filho vagabundo dele que recebia como funcionário fantasma salário do Roberto Jefferson diz é muito melhor que o Lula esteja solto na rua porque assim nós podemos polarizar e vamos ganhar a eleição mais fácil tá aí seus bostas tá aí seus bostas seu gado filho da puta tá aí olha só o que vocês plantaram agora é tarde demais agora é tarde demais seus merdas e vocês destruíram e assassinaram aqueles que lutaram pra que isso que você vê hoje não acontecesse basta você pegar meus vídeos é exatamente o que eu disse que ia acontecer o Lula vai ser solto nós vamos viver a época de maior bandidagem no mundo né e Jair Bolsonaro vai fazer tudo aquilo que o PT queria é só você pegar fez 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 o PT vai voltar quantas vezes eu repeti isso meu irmão quantas vezes eu repeti o PT vai voltar com um tapete vermelho manchado de sangue estendido pelo seu mito e o que que aconteceu era só você não negar a realidade a gravidade seu burro seu gado de merda e você atacou e assassinou justamente aquelas pessoas assassinou a reputação justamente aquelas pessoas que estavam lutando pra que hoje o país não passasse por isso seu desgraçado então toma aí se fode filho da puta se fode filho de uma puta se fode tá e outra esses caras que estão nas ruas esses dias deram tudo aquilo que o Lula queria pô mas isso é maravilhoso agora cada vez que eles fizerem uma manifestação nós vamos taxar eles de golpistas e aí a gente passa o que a gente quiser o Lula tá lá comemorando a sua imbecilidade e seu cretino toda canalice que vocês estão fazendo agora gente morrendo né teve uma menina que ficou sem um pulmão ia receber uma doação de órgão e ficou sem um pulmão porque estragou que tava parado lá com o bloqueio dos desgraçados ficou na fila anos esperando um pulmão é gente sendo atropelada porque o cara perde a cabeça não sabe o que fazer e sai com um carro doido em cima é sangue nas ruas o cara bateu na traseira de um caminhão morreu é morte e essas mortes estão na conta de quem do seu mito de bosta e de você seu palhaço que é idólatra deste lixo até agora o preço da idolatria como eu falo sempre é pago em sangue não tem jeito cara leia lá a bíblia Gênesis Êxodo o preço da idolatria é sangue meu irmão tem essa não não tem pra onde fugir não quando o governo Lula de fato começar a destruir a vida do povo estão na transição aqui que já é um absurdo eles vão taxar toda e qualquer manifestação que se fizer de golpista aí que se foda você perde a legitimidade por isso que não é possível existir uma direita enquanto Jair Bolsonaro não for pra cadeia você que tá agora sendo feito de trouxa pro Jair Bolsonaro a primeira coisa que você tem que lutar é que um desgraçado desse vá pra cadeia porque ele fez com que o cristianismo fosse jogado na lama ele fez com que o conservadorismo fosse jogado na lama ele fez com que os nossos valores os nossos princípios fossem jogados na lama para substituir por um ídolo de bosta que é Jair Bolsonaro vocês não entendem isso né vocês não entendem isso o Lula ele já está mantendo o maior esquema de corrupção desde o Petrolão que é o orçamento secreto que foi criado por Bolsonaro e agora a mídia canalha troca o nome agora não é mais orçamento secreto agora são as emendas de relator fala a folha de São Paulo por exemplo e vocês passaram pano pra esse esquema de corrupção do mito durante esses quatro anos e adivinha o que que vai acontecer o Lula vai pegar esse esquema de corrupção e vai usar pra ele tá tudo pronto Jesus amado quando é que vocês vão acordar hein quando é que vocês vão acordar verifique novamente a inscrição nesse canal seu gostinho seu sininho porque é muito importante que tenham pessoas que entendem a realidade pra lutar contra o que vai acontecer no nosso país no futuro e o Nando do Futuro acertou tudo hein o Nando do Futuro até agora acertou tudo tá bom verifique a inscrição no canal gostinho sininho e eu recomendo alguma leitura pra você leia 1984 leia a revolução dos bichos de George Orwell aliás tá com preço absurdo não sei como o pessoal da Amazon consegue esse preço 8 reais a revolução dos bichos 11 reais a 1984 eles devem tá queimando algum estoque lá mesmo porque não é possível o preço não paga nem a porra do papel frete grátis ainda pra quem tem Amazon Prime o link tá aí na descrição assim como uma série de outras ofertas pra vocês tá bom é só clicar e eu realmente recomendo que vocês leiam esses dois livros é fundamental tirar este gado dessa matrix eles estão vivendo uma alucinação coletiva é a maior dissonância cognitiva que já se viu nesse país tá tirar essas pessoas da idolatria em 2023 custe o que custar nós vamos destruir a idolatria neste país verifique a inscrição nesse canal o gostinha e o sininho eu vou deixar vocês agora com mais a nata da pura gadice que está acontecendo nesse país abraço olha gente estamos marchando também olha como que está marchando tá deu ai ai temos um comunicado pra fazer a respeito da reunião que o ministro Alexandre de Moraes teve ontem com o nosso presidente um comunicado de última hora com prova de fraude eleitoral em mãos pela auditoria do exército STM dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STM das eleições de 2022 Alexandre tem 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STM nas eleições de 2022 vamos resistir vamos resistir Brasil acima de tudo de todos Deus acima de todos Brasil acima de tudo Deus acima de todos Brasil acima de tudo Deus acima de todos Deus acima L7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição das? Argentina dynamic R Saplocrak Rau H Like direcepcional Rau H Rau H Rau H Rau H Rau G Rau H Rau H Obrigado.